Uma pesquisa da Associação Comercial e Industrial de Campinas revelou que boa parte da população da cidade vai usar o 13º salário para pagar as dívidas e só depois de quitar os débitos vai pensar nas compras de fim de ano. Mas apesar desse levantamento da SIC, os lojistas estão otimistas porque o valor dos presentes aumentou e a inadimplência caiu. A melhor data para o comércio é assim, atrai milhares de pessoas às compras. No centro de Campinas circulam 400 mil pessoas por dia só na semana do Natal. Isso por causa do dinheiro extra do 13º salário, responsável por injetar na economia da região quase 2 bilhões de reais. Um incremento significativo para o setor depois de ter fechado novembro com um crescimento magro de 1,5%. As projeções são da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Os dados ainda revelam que as pessoas priorizaram a primeira parcela do 13º para pagamento de dívidas e o restante eles devem usar na compra de presentes. Foi isso que Marcelo fez. Primeiro saldou a dívida. Preferiu limpar o nome antes de gastar. Agora tem que maneirar. Quem vem PVA de carro tem vários compromissos também. Então vai com calma. Com calma. Pé no chão. Já a lista de presenteados encurtou. Só vou dar para os pequenos porque pediram e só. Os grandes eu estou só lembrancinha. Sem presente, dá para passar muito bem. Ainda mais hoje em dia, né? Estou controlando mais ou menos para não me apertar muito, né? Mas o valor do presente aumentou. Segundo a ASIC, o campineiro deve gastar em média 250 reais por presente. 25 reais a mais do que no ano passado. Não sei. Não fiz as contas ainda. Uns 250 reais por presente? Um pouco mais. A explicação é o aumento do poder de compras da classe média e a elevação do custo de vida do campineiro. Ultimamente você tem que pensar muito bem. Não fazer conta. Evitar, né? Guardar e se preparar. Segundo a pesquisa da Associação Comercial, a maioria das vendas deve ser parcelada e no cartão de crédito que hoje lidera na forma de pagamento. Os lojistas estão otimistas. Nós devemos ter aqui uma... apesar de todos esses impactos que a gente tem envolvido aí, deve crescer essas vendas de Natal em torno de mais de 10%, em torno de 11%. A inadimplência também teve queda se comparada com o ano passado. Passou do 5,75% para 4,84%. O índice representa que para cada 100 vendas a prazo, 5 não são pagas na região metropolitana de Campinas. Apesar dos números, o nível de endividamento preocupa. Para o ano que vem isso preocupa. Por quê? Porque o pessoal acaba se endividando também, agora até, mas as contas vão começar a aparecer o ano que vem, né? Então a inadimplência vai voltar a subir novamente. Então é preocupante esse endividamento. E agora o esporte. Campinas assumiu a vice-liderança da Superliga de Voleio Feminino. A Mil venceu a equipe do São Caetano por 3 a 0. Boa noite. A equipe de vôlei feminino de Campinas chegou à quarta vitória seguida na Superliga. Desta vez, o resultado positivo foi diante do São Caetano. As comandadas de José Roberto Guimarães começam o confronto diante do São Caetano com tudo. Logo abrem 5 a 0 no placar. O erro na recepção decreta o fim do primeiro sete, 25 a 14. O segundo sete começa parecido com o primeiro, com Campinas largando na frente. Mas é nessas horas que o adversário cresce. O time do ABC comanda o placar. Quando o jogo começou a ficar perigoso para o time de Campinas, a experiência entrou em quadra. Hora de empatar? Bola para a campeã olímpica Valeusco. A pressão passa para o outro lado. Aí foi a vez de Ramírez aparecer no bloqueio e abrir vantagem para a vitória do sete, 25 a 23, Campinas. No terceiro sete, as donas da casa entram de vez na partida para confirmar o favoritismo e a vice-liderança da Superliga, 25 a 17 e 3 a 0. E essas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, meio dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E por hoje é só. Você pode rever as reportagens desta edição no site band.com.br barra Campinas. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 para 7 da noite. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 da noite. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 da noite.